Estamos na casa sobre rodas do Diego e do Gordo, que também funciona como uma barbearia volante. E nada melhor que ouvir os detalhes deste projeto, enquanto a gente dá um trato na fachada. O Gordo, que também se chama Johnson, é um bulldog inglês de propriedade do Diego, que foi diagnosticado com uma doença renal crônica, já no seu primeiro ano. A perspectiva de sobrevida era muito pequena. Diego então resolveu fechar sua barbearia em navegantes e transformar uma van para viajar com o Gordo, custeando as viagens com seu ofício, enquanto a doença permitisse. Daí nasceu o projeto Tudo Pelo Dog. Vamos ouvir do próprio Diego como isso tudo aconteceu. Vou contar para vocês aí como é que começou essa história doida aí de levar o Gordal para viajar o mundo. Eu tinha descoberto a doença dele quando ele tinha um ano de idade. Aí aquilo me assustou, que falaram ele tinha um ano, eu falaram ele vai viver até os dois anos. Essa doença renal, ela pode matar em meses como em anos. Aí eu comecei a cuidar bastante dele, comecei a sair com ele 24 horas por dia juntos. Aí depois chegou a pandemia, deu-se um ano dele e ele continuou vivendo bem, a gente estava super feliz. Aí veio a pandemia, quando chegou a pandemia, todo mundo repensou na vida, né? Vou dar uma pergunta aqui. Aí eu lembro que eu estava vendo uma reportagem, que estavam todas as lojas fechadas e tal, e dizia, ah, morre 4 mil pessoas de um dia para o outro e tal. Aí eu olhei para ele e falei, pô, Gordão, você vai morrer também, cara. Se eu tivesse dinheiro, eu ia te levar para viajar o mundão. Eu vi aquela galera morrendo, perdendo tudo, a vida passando nos cartórios. Aí eu falei, pô, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu ia levar ele. Daí me veio um estralo, barbearia móvel. Eu falei, pô, sou barbeiro, o mundo inteiro precisa cortar cabelo? Aí, meu, essa ideia ficou me incomodando uma semana, mais ou menos. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer a melhor ideia da minha vida. E me diz uma coisa, está dando certo? Está conseguindo fazer frente às tuas despesas, ao deslocamento? Cara, o Infloripo foi um sucesso. Isso que me incentivou a vir para longe. No Infloripo, eu cheguei no Carnaval, lá na parte de Canasveiras, que bombou. Aí o pessoal cortava muito comigo, o fato eu ia ir super bem lá. Consegui pagar todas as minhas contas e tal. Aí começou a chegar o frio lá. Daí começou a diminuir o movimento. Aí tinha conhecido uns cariocas lá. Eu falei, pô, preciso de outra praia com essa vista bonita, assim. Ficar a galera passando na frente, um pouco isso legal. Que calor, né? Aí os cariocas falaram, meu, Paxeira, vai para a região dos lagos, lá e tal. Aí eu falei, ah, pô, uma boa então, hein? Comecei a dar uma pesquisada. E me joguei para cá. Vim parando pelas praias, no meio do caminho, né? Algumas. E que a gente vai começar a guardar dinheiro, que tem que ficar uns dois meses em casa de cidade, para conseguir se capitalizar. Capitalizar para rodar. Porque assim o cara corta uma vez, vem cortando outro mês, ele já traz os amigos, divulga para o vizinho. E a gente faz amizade com a galera nativa, meu, isso que é legal. Isso. Eu acho que essa ideia me possibilitou fazer uma amizade, cara, que não estava nem na minha mente, que é muito bacana. Você valorizar o lugar que os nativos já vivem, né? E proporcionar um serviço, que eu não chamo como um corte de cabelo, eu chamo como uma terapia, cara. Isso aqui é uma terapia. Uma terapia, é verdade. Com uma vista dessa, né? Uma troca de experiência. Uma terapia, é verdade. Uma terapia, é verdade. Uma terapia, é verdade. Uma terapia, é verdade. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Fique por dentro das novidades.